Oi, eu sou Vera Murgado. Começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Mais dois deputados federais são escolhidos pelo presidente eleito da República, Jair Bolsonaro, para fazer parte do novo governo. O deputado Marcelo Álvaro Antônio assumirá o Ministério do Turismo e Osmar Terra, o Ministério da Cidadania. Na semana em que teve início o movimento mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, quatro projetos de combate à violência foram aprovados no plenário. E você vai ver também. As investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, já tem quase nove meses. Os familiares das vítimas cobram respostas das autoridades e estiveram aqui na Câmara. A guarda compartilhada foi tema de um debate. Vítimas de violência doméstica que perderam a guarda dos filhos por denúncias de alienação parental feitas pelo ex fazem críticas à eficiência da lei. 243 deputados federais vão assumir pela primeira vez um mandato a partir de fevereiro. Com tanta gente nova, a Câmara decidiu antecipar um seminário para ambientar os novos parlamentares. Na semana que passou, mais dois deputados federais foram escolhidos para ministérios no governo Jair Bolsonaro. Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, vai para o Ministério do Turismo. E Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, comandará o novo Ministério da Cidadania, que reúne os atuais Ministérios de Desenvolvimento Social, Esportes e Cultura. Segundo o futuro ministro da Cidadania, projetos beneficiados pela lei Rouanet, que vem sofrendo denúncias de irregularidade, devem passar por auditoria. Anunciado o nome de mais dois deputados federais para compor o Ministério do Futuro Governo Jair Bolsonaro. Um deles é Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Ele vai para o Ministério da Cidadania. Junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a área de assistência social, nós temos uma área importantíssima agora, que é a área do esporte, da cultura, que nós temos que trabalhar de forma integrada, em muitos momentos de forma integrada, em muitos momentos prestigiando, fortalecendo a cultura nacional, fortalecendo a nossa atividade esportiva. Alguns artistas tiveram uma vantagem grande com a lei Rouanet, até por serem famosos, mais famosos. Outros não, outros nem tiveram como utilizar a lei Rouanet. Eu vou conversar com o ministro Sérgio Sá, que é o atual ministro da cultura, para ver de que forma a gente pode trabalhar essa questão, o que ele tem de sugestões, que foi um bom ministro, e ver de que maneira a gente pode trabalhar esse assunto. Mas a ideia é essa, é auditar, ver onde é que tiveram os erros, algum desvio eventual, é atacar isso para que não se repita. O outro é Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, que vai para o Ministério do Turismo. Eu quero conversar com os deputados, com os senadores, mostrando a importância do turismo no Brasil. A gente sabe que é um segmento que pode gerar muitos empregos, pode gerar renda, atrair o capital estrangeiro, investimentos no Brasil. Então, a gente precisa realmente ter um orçamento para que a gente possa desenvolver os programas relacionados ao turismo no Ministério. É esse um trabalho de convencimento aos deputados e senadores, membros efetivos da Comissão Mista de Orçamento. Na semana em que teve início o movimento 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, os deputados aprovaram em plenário uma série de projetos negociados pela bancada feminina com os líderes partidários. Também foi aprovada urgência para o projeto que cria o regime de segurança máxima nos presídios brasileiros. Os deputados ainda decidiram enviar direto para o Senado a nova lei das agências reguladoras. Veja como foi o plenário com Dini Moraes. Os líderes partidários se reuniram e não houve consenso para nada. Então, o presidente da Câmara iniciou as votações pelos pedidos de urgência, para que propostas específicas tramitem mais rápido e fiquem prontas para serem votadas pelo plenário. A primeira urgência aprovada foi para o projeto que cria o regime de segurança máxima nos presídios brasileiros. Aí veio o assunto mais polêmico da noite. Tudo isso por causa do pedido de urgência de uma proposta que mexe no bolso e na sobrevivência de vários partidos. É a que permite a criação de federações partidárias. Na última eleição, 14 dos 35 partidos não alcançaram o desempenho mínimo nas urnas. E com isso vão perder o direito ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda na TV e no rádio. A ideia desse projeto é permitir que esses partidos se juntem por quatro anos e assim permaneçam tendo acesso a esses recursos como se fossem um grande partido. Eu acho um absurdo, sem precedentes, para salvar alguns partidos aqui que não atingiram causa de barreira. Se rir para mim, eu digo o nome do partido. Exemplo, meu amigo Orlando Tarrinho, do PCdoB. A primeira proposta de federação foi trazida pelo deputado Haroldo Lima há mais de 20 anos. Esse é um debate permanente na casa. Não se trata de uma proposta de ocasião. A polêmica foi tanta que o pedido de urgência acabou sendo retirado de pauta. Aí entrou uma outra polêmica. O projeto de nova lei geral das agências reguladoras, já aprovado por uma comissão de deputados, deve seguir direto para o Senado ou deve ser avaliado por todos os deputados no plenário. É preciso aperfeiçoar essa legislação, mandar esse projeto direto para o Senado. O que diz esse projeto? Que aqueles que estão no mercado, que são objetos de fiscalização das próprias agências, podem assumir sem quarentena posto nas agências. Venceu quem defendia que o assunto deveria ir direto para o Senado. O plenário da Câmara aprovou ainda um recurso que anula regras para pesca em regiões do Nordeste em época de reprodução dos peixes. A quarta-feira foi dia de o plenário aprovar propostas apontadas como prioritárias pela bancada feminina da Câmara. Foram quatro. A primeira atinge aquelas situações em que a mulher acaba sendo assassinada justamente pelo homem que deveria estar afastado dela por ordem judicial. O feminicídio gera pena de 12 a 30 anos de prisão. O projeto prevê que se for cometido depois de o agressor descumprir medida protetiva, a pena será aumentada de 4 a 15 anos de prisão. Eu não acredito que desse universo de mulheres assassinadas, apenas mil morreram pela condição feminina. Muito mais do que isso. O problema tem que ser encarado nos vários aspectos que ele envolve e não apenas uma atitude de punição que por si só é insuficiente para resolver um problema que é bastante complexo. O segundo projeto aprovado tem a ver com uma prática comum nos dias de hoje. Uma pessoa ter sua intimidade filmada ou fotografada sem autorização. A proposta transforma isso em crime, com pena de detenção de seis meses a um ano mais multa. Também inclui a violação de intimidade como um tipo de violência psicológica na lei Maria da Penha. Muito embora este projeto esteja sendo votado nesses dias que caracterizam o ativismo do movimento feminista, com o qual concordamos, o homem pode ser sujeito passivo também desse tipo penal, a mulher pode ser sujeito ativo, então pode ser mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher e homem com homem. De fato, independe de orientação sexual, independe de que casal está exposto, depende da figura que está exposta, mas é bom dizer que na maioria das vezes quem é exposto é a mulher. Outro projeto aprovado transforma a prisão preventiva de grávidas ou mães de crianças ou pessoas com deficiência em prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido relacionado aos dependentes. A presença das mulheres no sistema carcerário brasileiro saltou de 3,2% para 6,8% no período, ou seja, houve um aumento de 698%. Não importa se tem o cumprimento de um sexto ou de um oitavo da pena, definitivamente o que a gente tem que fazer no Brasil é dizer que não pode haver criança encarcerada ou criança apartada da sua mãe. Essas três propostas vão agora para a sanção presidencial, mas foi aprovada também uma outra que volta para a análise do Senado. É a que permite ao juiz impor como medida protetiva à mulher vítima de violência que o agressor frequente curso de reabilitação. A ressocialização, ele participar de programas de reeducação é muito importante para que a gente possa efetivamente reduzir a violência contra a mulher e fazer com que esse agressor não repita mais esse tipo de ato. Todo esse esforço da bancada feminina é para marcar o engajamento da Câmara na movimentação internacional chamada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. 100% dos projetos avançados e aprovados. Teremos sim mais seis projetos que pretendemos continuar votando no dia 5 sem pauta trancada como fundo do idoso que nós precisamos aprovar. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que detalha e torna clara a exigência da reconstrução mamária financiada pelo SUS para pacientes que perderam o seio por causa de câncer. O texto seguiu para o Senado. Na comissão especial que discute a regulamentação do teto de remuneração do serviço público, o debate ficou por conta do fim do auxílio moradia para juízes e a sanção do aumento do judiciário. Mas a votação do projeto acabou adiada. O texto mantém situações especiais em que o salário pode passar do teto. Eu dou apenas um exemplo. Um exemplo de que alguém que sai do seu local, do seu domicílio legal e vai atender uma demanda de ofício para uma outra região, para uma outra cidade, este tem que ter o auxílio das suas despesas. Esse debate acontece numa semana em que o presidente Michel Temer sancionou o aumento do judiciário e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acabou com o auxílio moradia dos juízes. A coincidência ficou parecendo uma ação coordenada entre os três poderes. Fica parecendo que é sempre uma consequência. Nós estamos aqui sempre a reboca. Nós pautamos primeiramente o processo. Antes do Senado voltar, antes da decisão do presidente da República e antes também da decisão do ministro Fux. Com essa polêmica e o início da votação do plenário, a decisão acabou sendo adiada. Na comissão que estuda um plano nacional para reduzir o uso de agrotóxicos, o texto está pronto para ser votado. O projeto proíbe o registro de produtos classificados como extremamente tóxicos. A proposta cria áreas livres de agrotóxico, como por exemplo, próximo a cidades, rios e escolas. O projeto também cria mecanismos de estímulo à produção de produtos orgânicos, com a redução de impostos. Alguns deputados discordaram da proposta e apresentaram sugestões de alteração. O mundo todo também está acompanhando e restringindo a importação de produtos da agricultura que usam muito o agrotóxico. Então se a gente não tomar cuidado, nós vamos perder mercado. Pragas e doenças virou barreira comercial, para nós não podermos exportar os nossos produtos. Se o Brasil é o maior exportador de grãos e carne do mundo, é sinal que nós temos um produto de qualidade. O povo brasileiro está vivendo mais, isso está comprovado. E não é os defensivos agrícolas que estão trazendo problemas, sim, soluções. O relatório não pôde ser votado por falta de quórum. Você vê daqui a pouco aqui na Revista da Câmara. Remédios que não precisam de receita médica devem ser vendidos só em farmácias? A Comissão de Seguridade Social e Família ouviu argumentos contra e a favor da liberação da venda. Na semana em que teve início a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, a guarda compartilhada foi tema de um debate aqui na Câmara. Vítimas de violência doméstica que perderam a guarda dos filhos por denúncias de alienação parental feitas pelo ex, fazem críticas à eficiência da lei. A Comissão Externa que acompanha as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes se reuniu na semana que passou. O caso vai completar nove meses sem que os culpados tenham sido apontados. As investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes em março deste ano ainda estão sem solução. Mas representantes da sociedade e familiares das vítimas continuam a cobrar respostas das autoridades responsáveis. Essas perguntas que o deputado fez, nós estamos fazendo há quase nove meses. E, no entanto, nós não temos ainda a resposta que nós, familiares de Marielle, sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil, queremos ter. que é quem foi, quem mandou e por que assassinaram uma defensora dos direitos humanos. Queremos essa resposta para que esse crime não fique impune. Segundo a representante da Anistia Internacional Brasil, o assassinato de um defensor de direitos humanos precisa de reação mais firme do Estado. A mensagem que passa é que o Estado aceita os ataques contra defensores de direitos humanos ou que aceita os ataques a parlamentares eleitos, a vereadores eleitos. Então, é muito grave e a não solução do caso, assim como o silêncio das autoridades, abre uma porta, assim, de aumento da violência contra defensores de direitos humanos, contra lideranças e contra parlamentares eleitos. A comissão externa da Câmara, que acompanha as investigações, também trabalha para formular políticas públicas de proteção a defensores de direitos humanos e para que erros apontados na apuração dos fatos não se repitam. O representante do Instituto Soldapaz propõe, por exemplo, o melhor controle de armas de fogo e de munições. A gente sabe que as armas, as munições que alvejaram, tanto Anderson como a LL, foram munições desviadas da Polícia Federal, ou seja, são munições, balas que mataram essa vereadora, mataram seu motorista e que foram pagas pelo contribuinte, foram pagas por mim e por você. Isso é de uma gravidade imensa. São munições que têm um problema de rastreadibilidade muito grande. Esse lote, aparentemente, ele tinha mais de 2 milhões de munições com o mesmo lote, contrário ao que determina a própria legislação. E isso torna a investigação do crime e a identificação dos culpados muito difícil. Então é necessário que o Exército Brasileiro faça o papel de fiscalizar essas munições e que a gente altera a legislação para que a gente consiga ter lotes menores, lotes marcados, identificados menores de projetos, para que a gente possa fazer uma investigação de melhor qualidade. O deputado Glauber Braga vai apresentar o relatório dos trabalhos da comissão em dezembro. A gente vive um momento de ampliação do estado de exceção, da violência bruta, a violência com o sentido político de calar vozes, que estão procurando fazer com que as suas atividades possam ser cumpridas na defesa de trabalhadores e defensores de direitos humanos, ou seja, no exercício das suas atividades, e o nosso papel é não recuar. A intolerância política foi tema de debate aqui na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Dados de uma organização não governamental revelam que, nas eleições deste ano, foram quase 13 mil denúncias de apologia ou incitação de crimes contra a vida. Tiros, assassinato, facada, expressões e imagens que não deveriam estar juntas, mas estão. A política virou espaço para alguma outra coisa. Medo e ódio. A SaferNet, uma organização não governamental, traduziu esse conflito em números. A ONG coleta denúncias de crimes cometidos na internet. No primeiro turno das eleições, foram mais de 1.700 denúncias de apologia ou incitação de crimes contra a vida. No segundo turno, foram mais de 11 mil. Esse foi o debate na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Lá, a esperança de que o Congresso possa ser o porta-voz da moderação necessária. Dessa casa, é preciso partir iniciativas, posicionamentos, falas e ações, no sentido de que a sociedade possa ser estimulada a entender que é necessário o diálogo, a entender que é necessário o respeito à diversidade e, enfim, a diferença que faz parte da nossa nação. Nós temos que superar essa noção de que há um nós e uns outros, que há alguém melhor e alguém pior. Eu acho que o diálogo é inevitável, eu acho que esse reconhecimento da igualdade é cada vez mais necessário, ainda que a gente ache isso difícil. É importante, inclusive, a comissão até pegar essas audiências públicas para elaborar também pequenos cadernos, no sentido de fazer com que as pessoas que não leram possam ler e tomar consciência do que ocorre e não ficarem, ou seja, refém dessa intolerância. Na semana em que teve início a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, a guarda compartilhada foi tema de debate aqui na Câmara, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Foram denunciados casos de mães que perderam a guarda dos filhos por serem acusadas pelo ex-companheiro de cometer alienação parental, ou seja, de colocar as crianças contra eles. Além de avaliar como a lei está sendo aplicada, o objetivo é buscar solução para esses problemas, envolvendo a guarda dos filhos de pais separados. Com quatro anos ela relatou que foi abusada pelo pai. No jeitinho dela ela contou tudo. Dois meses depois teve uma audiência e o juiz determinou que eu tinha que entregar minha filha para o pai. Olha, alienação parental, como se tivesse sido uma falsa denúncia. Eles usam essa lei para automaticamente inverter a guarda. As provas ficam embaixo do tapete da justiça. Ela está com ele até hoje. A mãe às vezes fala, ah, seu pai não pagou a pensão. É tido como uma forma de alienação parental, que a mãe está fazendo a cabeça do filho. E aí acaba que no dia a dia isso acontece muito. Muitas vezes nem o genitor suscitou a ideia de alienação parental e o próprio juiz colocou que é alienação parental. Muitas vezes não se ouviu um laudo. A alienação parental é apenas uma das acusações que se tornaram comuns quando não há acordo para aplicar a guarda compartilhada. Especialistas debateram na Câmara os conflitos comuns envolvendo o cuidado com os filhos. Para eles, quando há violência doméstica, a guarda compartilhada não pode ser admitida. A guarda compartilhada compulsória é desastrosa. A guarda compartilhada é um conceito muito bom, muito saudável, desde que haja possibilidade. Agora, não é possível que uma mãe, aquela mãe do olho roxo e das costelas quebradas, tenha que entregar toda semana, e ela é obrigada em geral pela justiça, a ela entregar para dizer para a criança que não há problema entre o pai e a mãe. Quanto mais evidente, mais claro, mais conceitual, mais previsível for a lei em termos de apartilha, da guarda compartilhada, pensando na criança, pensando na mulher vítima de violência, pensando na alienação parental, que pode ser praticada tanto pelo homem quanto pela mulher, melhor a aplicação da lei. Aquela enxaqueca ou dorzinha muscular, muita gente resolve em casa mesmo. Mas será que os remédios que não precisam de receita médica devem ser vendidos só em farmácias ou poderiam ser comercializados também em supermercados, como prevê um projeto em análise aqui na Câmara? A Comissão de Seguridade Social e Família ouviu argumentos contra e a favor da proposta. Entre os vários medicamentos que o consumidor encontra na farmácia, estão aqueles isentos de prescrição médica, mas só são vendidos em drogarias. 5% dos municípios brasileiros não tem farmácia. Se a pessoa tiver uma dor de cabeça, uma indisposição estomacal, qualquer problema leve, ela não tem como se automedicar. 20% dos municípios tem uma farmácia só. E isso gera um segundo efeito nefasto, que é o fato de você não ter concorrência. Quem é contra a proposta argumenta que medicamentos não são uma mercadoria comum. Precisam de cuidados e orientação para não serem consumidos em excesso e de forma errada. E que a automedicação presente na cultura do consumidor seria incentivada com a aprovação do projeto. Nós estamos aí desenvolvendo cada vez mais, cotidianamente quase, campanhas contra a automedicação, quanto ao uso correto do medicamento, justamente tentando levar para a sociedade uma mensagem de que o uso desse medicamento precisa de orientação. Ainda não temos uma posição ainda concreta para externar. Vou agora maturar tudo o que foi colocado na audiência pública para poder buscar construir o melhor relatório possível para a sociedade brasileira. Nas eleições de outubro, a Câmara registrou a maior taxa de renovação dos últimos 20 anos, quase 48%. Do total de 513 parlamentares, 243 deputados federais vão assumir pela primeira vez um mandato na próxima legislatura. Com tanta gente nova, a Câmara decidiu antecipar o seminário Ambientação Parlamentar. Os novatos tiveram palestra com os servidores da Câmara e com o presidente, o deputado Rodrigo Maia. Cassiana Tormin acompanhou. Os deputados que vão assumir o mandato pela primeira vez ou que vão retornar à Câmara depois de um período fora foram convidados para uma rodada de painéis dentro do Seminário de Ambientação Parlamentar. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, falou dos desafios para a 56ª Legislatura. Servidores da Câmara explicaram sobre o processo legislativo, orçamento e o portal eletrônico. Os deputados eleitos em outubro vão tomar posse no dia 1º de fevereiro de 2019. Esse evento é parte das ações de preparação para a nova legislatura. Apenas uma introdução sobre conceitos relacionados à atuação parlamentar. É um índice de renovação bem elevado, principalmente diante dos anteriores. E a gente percebe essa oportunidade de trazer um pouco de qualificação técnica dentro dessa expectativa deles de buscar esse conhecimento. A gente fica muito feliz de já ter uma atuação dessa, um curso dessa excelência, com professores muito gabaritados, que vão nos orientar para que nós possamos discutir o orçamento, discutir as emendas, discutir os novos projetos. Para os novos deputados, a expectativa é de muito trabalho. Como diz a única mulher eleita pelo Estado do Mato Grosso, a professora Rosa Neide, o aprendizado será permanente. Já li o regimento, fiz uma leitura prévia, mas eu tenho certeza que é na prática que a gente vai aprendendo a lidar com todas as nuances que o regimento apresenta. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com barra Câmara dos Deputados oficial. Tchau. 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 Tchau.